Eu queria primeiro cumprimentar aqui o deputado Caio Maniçoba e o nosso que é presidente da comissão que trata a regulamentação, a PEC que vai regulamentar a atividade da vaquejada. O nosso relator é do deputado Paulo Azir, que fez um grande trabalho, um grande amigo e nós sabemos do seu trabalho e o mandato que ele vem desempenhando a favor do povo da Bahia. Dizer, colegas deputados, eu estava aqui agora há pouco conversando com o deputado Ricardo Trípoli e olhando aqui os nossos colegas de mandato anterior, onde nós estivemos, várias lutas importantes ali na comissão do meio ambiente. E várias vezes eles sabem que puderam contar conosco e nós sempre atuamos com convicção. Eu não tenho dúvida, senhores deputados, que a regulamentação da vaquejada, ela é mais do que necessária. Ela é importante e ela é uma justiça, principalmente aos esportistas noradertinos. Os amigos que moram em outras regiões e não conhecem de verdade a vaquejada, nós convidamos. Antes de analisar ou antes de formar qualquer tipo de opinião, a gente convida a participar, a frequentar esses eventos que se tornaram grandes eventos e como foi falado aqui durante vários debates, não é apenas mais o esporte do vaqueiro, mas é o calendário e é com certeza a participação direta da comunidade. Lá no Maranhão mesmo, aqui eu tenho vários colegas deputados que participam diretamente desse evento, dessa atividade esportiva, cultural e eu não tenho dúvida que é uma das agendas que ajuda, tanto no emprego formal, no emprego informal, na geração de renda dentro dessas cidades, são o circuito de vaquejada. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que essa PEC e ela já está dizendo, a PEC, na verdade, é a que a gente está fazendo mais do que a nossa obrigação. O Supremo Tribunal Federal, ao proferir aquela decisão anteriormente, ele fez como tem feito em várias outras matérias, justamente pela ausência do legislador, por ausência da nossa participação direta nas pautas, que são importantes a gente definir para a sociedade. Agora, aqui, a gente correndo atrás do prejuízo e legislando sobre a matéria, é óbvio que isso aqui não tem condição de ser questionado no Supremo, até porque o trâmite legislativo, ele vai ser, está sendo cumprido, e eu tenho certeza que em breve, dentro do plenário, ele será, as duas turnos serão apreciados e serão vencidos, até porque, é o que eu digo, é um esporte que todos os vaqueiros, todas as comunidades, não só do Maranhão, mas do Norte e do Nordeste, participam diretamente. E a gente fazer esse reconhecimento a eles, é fazer um reconhecimento às famílias, às gerações, a dezenas e dezenas de pessoas que se dedicaram, milhares de pessoas que se dedicaram ao longo de toda a sua história, de toda a sua família, para manter esse esporte vivo, esse esporte que vem a cada ano se aperfeiçoando. Volto a repetir, tem vaquejada que eu já participei, que muitas das vezes o animal, o boi que vai correr, ele é muito mais bem tratado do que as nossas crianças e do que muitos outros membros do meio ambiente, como nós, seres humanos, temos hoje aí largados e abandonados no Brasil afora. Portanto, o que nós temos que fazer é evitar que maus tratos aconteçam, e para isso tem que regulamentar. Regulamentando, o esporte, ele não só é bom, como ele é necessário, repito, para a economia local, para a geração de emprego e também para a manutenção dos nossos participantes e a manutenção dessa história importante do esporte brasileiro, que agora a gente vai poder dizer, é um esporte e vai ser regulamentado e com essa aprovação vai ser regularizada essa situação. A vaquejada, ela não só ganha, como também essa casa. Vai estar de parabéns em reconhecer uma atividade importante do Nordeste brasileiro. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.